Bem meus amigos, nesse comentário de hoje vamos falar da Dona Embaz, a empresa baiana de saneamento aqui na Bahia. A empresa que cuida da água, a empresa que fornece água para os baianos. Aqui em Salvador é muito comum, principalmente na época do verão e também aqui na época do carnaval, período que nós estamos vivendo, esse período do carnaval, falta muita água. O povo reclama, a população esperneia, a imprensa faz a cobertura. É muito comum nós ligarmos aqui o telejornal, para ver o jornal e olharmos a comunidade, principalmente os bairros pobres, reclamando da falta d'água. Muita gente fala, muita gente questiona a questão dessa falta d'água. Será realmente que está havendo manutenção? Só porque quando há falta d'água, você liga para o 0800-555-195 da Embaza e eles informam que a rede está em manutenção. Mas só que essa rede só fica em manutenção para bairros pobres, porque no bairro do Rico, no bairro dos Nababos, onde está a classe dominante, nunca falta água. Aí não falta água. E até no palácio do governador, claro, lá é que não vai faltar mesmo. E olha que é um dos pontos mais altos aqui da nossa cidade. Aqui de Salvador, é o bairro da casa do governador, no bairro de Odina. Lá é um dos pontos mais altos da nossa cidade. Mas no bairro pobre, no subúmbio ferroviário, o povo fica sem água. Dona Maria, Dona Maria, a famosa Dona Maria. Sabe quem é Maria? Aquela que vem com a lata d'água na cabeça. Então chega de Dona Maria, o povo quer água na torneira. Pagando água, claro, pagando não é água gratuita. Não, querem consumir um produto e querem pagar por esse produto. Aliás, aqui em Salvador, aqui na Bahia, o povo já paga uma água cara. Aliás, paga o vento no encanamento. O radialista Raimundo Varela faz até, tem uma música muito engraçada, que é chamar aquele, que é a letra C. Você pensa que a embasa é água. A embasa não é água, não. É vento no encanamento e o povo na tubulação. Essa é a música da embasa. O povo paga vento no encanamento e água que é bom, não tem. Então, cadê a música? Maestro, coloca a música do povo. A música de Dona Maria, que mora em algum bairro do subúrbio de Salvador. A música de Dona Maria, que mora em algum bairro do subúrbio de Salvador. A música de Dona Maria, que mora em algum bairro do subúrbio de Salvador. A música de Dona Maria, que mora em algum bairro do subúrbio de Salvador. Sonhando com a vida no asfalou Que acaba o somorre se cria Lá tá dava na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Mais uma vez Só de um morro não se cansa Pela amor da criança Lá vai Maria Mais uma vez Vem meus amigos, é isso aí Maria continua sonhando com a vida no assalto Sonhando com a água na torneira E a Dona Embasa continua vendendo O vento no encanamento E o povo entrando na tubulação Então Dona Embasa Vamos lá, vamos ver Porque a situação não tá fácil O calor tá demais E o povo não tem água